Então, você é médio, não é? Nossa, Sherlock, o amor se não espalha nas amareladas de Deus. Bem, queria saber se uma pessoa vai me fazer uma pergunta. Estou recebendo respostas confusas. Sim, há uma paixão. Mas ele, quero dizer, vai reagir em relação a essa paixão? Agir ou não agir? Ele vai testando. O quê? Nada. Que larga e cai. Em uma floresta, ninguém acabou para escutá-la. Mesmo assim, ela faz barulho. O quê? É tudo que eu tenho para lhe dizer. É pegar ou largar. Tenha cuidado com essas alturas. Você vai testando isso, é quanto você permitiu. O que é aquilo? Aquilo não é nada. Por favor, diga o que é. Ah, um buquê. Uma camponesa francesa com o confeite sumer. E como funciona? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Deixa eu te dizer aqui E aí ela faz que a gente tá ligada Lá vai, já pode ir, pode ir Isso me olha assim Ele vai dar um segredo aqui Comédia Lá vai, já pode ir Lá vai Esse vai ser tão bonito, só que você tá ligada Ai meu Deus De novo Ai meu Deus Ela rica a boca e não era rindo Não, não Espera, espera, espera Ela tá ligada Ela tá ligada Mas você vai ficar ligada Ela tá ligada Ei, a nossa meredita inteira A alma A joca A joca da cara Olha o que ela fez Ela me... Silêncio Silêncio Já Telefona Tchau E aí Tchau Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query